Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo tutorial. Estou aqui de volta devido a ter recebido vários pedidos para ensinar como converter um cabelo de bebê para bebê de colo. O processo é exatamente o mesmo de quando se faz uma conversão de criança para bebê ou de adulto para criança ou para bebê. Mas achei melhor fazer o processo passo a passo para quem ainda tem dúvidas. Qualquer dúvida também podem deixar nos comentários. Vamos lá então. Começo por abrir o TS4 Gas Tools. Aqui temos duas opções. Ou selecionamos um cabelo que já está no computador, que é o que eu vou fazer. Ou então podemos selecionar esta parte aqui, que é quando queremos um cabelo do jogo. No caso do cabelo do jogo, tem que selecionar aqui as opções que querem, a idade. Aqui tinham que ser, no caso de cabelo, tinham que selecionar o que era cabelo. E aqui podem selecionar o pack que querem, onde o cabelo está. Neste caso eu vou selecionar este, porque é um cabelo que eu já tenho no computador, que já fiz para bebê. Aqui podem tirar, porque eu não vou querer manter a tampa nele, por isso vou buscar o cabelo de bebê. Aqui vou, é importante ter um nome único. Vou selecionar todas as cores e faço clone. Agora vou assim no caso de estúdio e vou abrir o cabelo que clonei. Aqui está ele, ainda na versão bebê. Aqui que nós temos que ir aqui a categorias, e em vez de bebê, escolher o bebê de colo. Salvar. Aqui nas categorias podem também mudar alguma coisa que queiram. Neste caso eu vou escolher aqui também, para ter female and male. E aplicar a todas, aqui também, aplicar a todas. E tem aqui muito, onde podem então mudar aqui, nas categorias, o que acharem necessário. Vou então aqui à malha, vou escolher esta cor, e vou exportar a malha. Agora, abrir no blender, a malha que exportaram, e agora vamos para o processo de conversão. Podem ver aqui, esta imagem, onde vai aparecer todas as teclas que eu carrego, para que possam seguir mais facilmente todo o processo. Vamos lá a isso então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou agora testar no jogo. Devem colocar na pasta de mots, e abrir o jogo e ver como estão. Já estou aqui com o cabelo no jogo, e já reparei que tenho algumas alterações a fazer. aqui nesta zona, aqui também, agora vou testar com uns chapéus, porque este chapéu precisa também de retificar, aqui, que está a sair fora do chapéu, vou testar com outro chapéu diferente, aqui também tenho aqui que retificar, e é isso. Vamos lá, vamos lá. Vou voltar para o blender, e retificar essas questões que não estão perfeitas. Vamos tentar melhorar, e depois volto a testar no jogo. Podemos ir buscar um chapéu, e colocar aqui no blender, para verificar e colocar, para que seja mais fácil, retificar aqueles cabelos que estão a sair de fora. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Já estou de novo no jogo a testar o cabelo depois das alterações feitas e acho que agora parece muito bem, mas já assim com o chapéu. Depois de terem feito as alterações necessárias e estiverem satisfeitos com o resultado, é só passar para fazer os outros lotes. Devem sempre gravar no blender, depois importar para aqui e agora eu tenho que fazer os outros lotes. Para isso eu acho sempre importante remover os duplos. Primeiro selecionar e assim remove os duplos em todos eles. Agora vamos aqui ao decimar. Aqui. 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 importar aquele que salvamos vamos fazer o mesmo para o LOD 2 e para o LOD 3 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 e qualquer dúvida deixem nos comentários até à próxima LOD 3 para o 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 LOD 3